Eu levei um gringo no bar do Tião Ô Tião, tem visita aqui pra você hoje Eu trouxe um americano pra conhecer o seu bar Que está famoso mundialmente agora Ai, quem dera Meu nome é Josh, é bom conhecer você Eu me sinto muito bem aqui Eu comi primeiro O que? O seu bar é muito legal Você veio me mostrar o cu? Payday Payday direto Você já deu sem payday? Tchau, um rapaz veio lá dos Estados Unidos Você não vai lavar num copo pra ele? Não Que língua é japonês? English, English É eu Barack Obama Na food Na food Não, não, eu estou bem, eu estou bem Eu estou tentando ter comida e transporte Mas eu já fui muito Eu já fui muito Fala, fish Fish Ball Ball Catch Catch Agora fala junto Fala junto Fish, ball, catch Fish, ball, catch Boa Ah, tá Tá aqui, tá aqui Vai no tchau